Antônio, pelo lado esquerdo tem equipe da Chapecoense, olha o Marco Antônio esticou, vai ficar na cara do gol, Vítor Gabriel bateu em cima do Denevis, uma defesa espetacular do goleiro do Cruzeiro, a Chapecoense tenta por cobertura, passou rente, a trave se perdeu pela... Zero, Chape, zero também para a equipe do Cruzeiro, Chapecoense fazendo a sua segunda apresentação, Cruzeiro também, primeiro jogo, Cruzeiro venceu 4 a 0, Fortaleza, Chapecoense perdeu para o Vasco 2 a 0, Agora vem velocidade, lá do direito o Rian, cruzou a meia altura, chegou o Rodrigo... Gol... Da Chapecoense, Rodrigo, a 18 minutos e 35 desse primeiro tempo, o centroavante está lá para meter para o fundo da hand, A sua função é marcar, ele coloca, desloca o goleiro Denevis, antecipa-se o arqueiro da equipe do Cruzeiro, coloca Chapecoense na frente, um para Chapecoense, Rodrigo... Volta do Pan, jogo parado, o Cruzeiro não deixa a bola parar, cobra rapidinho, deixa para Riquelmo, Vem para o campo de ataque, pintou o gol de empate na cara do gol, para a perna esquerda, bateu... Civaldo faz uma defesa espetacular, mais um escanteio para o Cruzeiro... Mais uma entrada pelo lado esquerdo, né? Todas as investidas do Cruzeiro, da Raposa pelo lado esquerdo agora, agora a pancada veio, mais uma grande defesa do goleiro Civaldo, se a defesa anterior foi com a mão, essa foi com o pé, mais escanteio para o Cruzeiro... Mais uma vez, tem Riquelmo para a cobrança, aqui na tela da Eleven Esportes, 11 minutos jogados... Fica lá chamando a atenção da defensiva da equipe da Chapecoense, com os atacantes da equipe do Cruzeiro, o árduo da partida, senhor Evandro Thiago Bender, autorizado, partiu para a cobrança, subiu, testou... Gol... Gol do Cruzeiro! A 11 minutos e 40, subiu, testa para o fundo da rede, comemora, o Cruzeiro está empatando o jogo aqui no CT da Água Amarela... Grandalhão não teve muito trabalho, ele testa para o fundo da rede, comemora a equipe do Cruzeiro... E também do Ramon Rocha, bola, volta para Kaique Bruno, deixa para Matheus, de longe, de mão trocada, chegou, vai fazer o segundo... No segundo momento, estava impedindo, não valia mais nada, dizia para você, repito e confirmo, domingo tem aqui no CT... A equipe da Chapeco recebendo a equipe do Botafogo, é a terceira rodada do Brasileirão... Já o Cruzeiro, já, já informando o adversário do Cruzeiro que vai para o ataque... Penetrou na área, cruzou o rasteirinho, vai sobrar na primeira, na segunda, em dois tempos... Segura firme o goleirão da equipe da Chape... Legendas por TIAGO ANDERSON